Faz a grande, a prefeitura sancionou uma lei que obriga a identificação de terrenos e construções em toda a cidade. A meta é reorganizar os endereços com CEPs e assim identificar os proprietários de imóveis abandonados que causam transtornos, como os terrenos baldios, por exemplo. José Porto tem mais detalhes pra gente, vamos ver. A Lei 5.100 de 2023 já tramitava há alguns anos, foi aprovada e sancionada recentemente pelo prefeito Calil Baracate, do MDB. A nova destinação estabelece que todos os donos de imóveis na cidade de Varsa Grande devem identificá-los com placas e um número. No caso de esquina, a placa deverá ainda constar o nome da rua ou avenida. O secretário de comunicação explica que é preciso reorganizar a cidade com a identificação correta dos imóveis. Como a maioria são áreas abertas, não tem nenhum tipo de construção, mesmo a lei abrangendo aqueles que têm edificações, então o que acontece? Ele se torna um terreno baldio, se torna alvo de lixo, se torna alvo de foco de doença, e tudo isso aí tem que ser combatido de forma inteligente. E a partir do georreferenciamento que a prefeitura tem, que são as imagens por satélite, nós vamos identificar e vamos numerar e vamos tentar acionar, então, os proprietários para que eles sejam responsabilizados para a eventual área. Quer dizer, a área dele, ele tem o direito de propriedade dele, a prefeitura não interessa no direito de propriedade, interessa em que ele mantenha ela dentro das regras urbanas. A lei tem 11 artigos que estabelecem as regras de como o proprietário deve proceder. Os artigos 7º e 8º determinam o padrão da identificação e estabelecem multa de 3 UPFs, unidade padrão fiscal do município, que somadas, um total de R$ 111,09. São mais de 100 mil imóveis de faixa grande que têm problemas de identificação, o que torna difícil até mesmo para os sistemas de localização por GPS. quem não cumprir no prazo, que estiver regularizado, a prefeitura vai saber, porque ela vai ter a foto do satélite, vai ter o acompanhamento, aí ela vai passar a pagar multa e de acordo até 3 UPFs. Nós estamos na rua Fenelon Miller, bem no centro da Varsa Grande, a poucos metros ali da Avenida Couto Magalhães. E aqui um dos problemas que essa lei da prefeitura tenta resolver. São vários imóveis, aqui são pelo menos 4 terrenos, onde há um acúmulo até de lixo, mas nesses terrenos não há nenhuma placa de identificação com número. Aí nós seguimos aqui na rua e nós percebemos outras situações semelhantes. Nós temos essa casa, que já é uma construção mais antiga aqui. E frente a essa residência, nós temos ali um outro imóvel que está abandonado, que deveria ter uma placa também de identificação. No caso desta residência, o número é 150. Aqui do lado tem mais um outro imóvel que está abandonado. É um terreno que está bastante sujo também até na região central de Varsa Grande. Há uma placa de venda, mas não tem a numeração do imóvel. Muito lixo acumulado, o mato subindo. Aqui agora pode ter risco de incêndio. Também restos de materiais jogados aqui. O número que está no muro ao lado é o 158. Ou seja, dos 150 já pula para os 158. Todos esses imóveis deverão ser identificados com placas e numeração para que a prefeitura saiba, inclusive, quem são os proprietários. É uma das medidas que essa lei agora torna obrigatório essa identificação com a placa e quem não cumprir com essa determinação pode pagar uma multa. A casa do Luiz Carlos fica no meio da quadra com esses terrenos abandonados ao lado e em frente. Ele reclama dos riscos e da sujeira pela falta de cuidados dos proprietários desses imóveis. Bem no centro da nossa cidade, entendeu? Uma coisa que era para ser bem mais bonito aqui no centro e está essa coisa feia aqui. Aqui do lado o mato só subindo, risco de incêndio. Risco de incêndio, sujeiro, de cobra, entendeu? E mosquito. E fica aí abandonado. A identificação vai ajudar o município de Varsa Grande a cobrar a limpeza dos imóveis, combater incêndios e trazer melhorias até para a saúde pública. Nós vamos tentar organizar, é por isso que eu falo, você vai encontrar muitas situações assim. A pessoa já tem vizinhos do lado ou vizinhos de fundo, então vai ter que se desenhar para ver qual é o número. A própria lei é inteligente ao prever. Se você tinha uma área e dividiu essa área, então você vai criar um ponto 1, ponto 2, ou a letra A ou a letra B, para você então conseguir regularizar dentro de cada quadra. Já chamam quarteirão, que é uma quadra, que tem lá os determinados limites dele e cada um tem sua propriedade.